Olá menininho, os piores anúncios de emprego do mundo, é, todo mundo quer ganhar um cascalinho, precisa arrumar um emprego, né malandragem? Vamos conferir as propostas mais indecentes que tem aí nos jornais, mundo afora. Primeiro anúncio, mano, principais atividades do cargo, atendimento de service desk, manutenção de computadores, programação de dados e demais atividades pertinentes ao setor. Horário de trabalho é carga horária de 180 horas semanais. Porra, cê é o bichão mesmo, hein mano? Se você trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, cê não consegue vencer essa carga horária. Quem escreveu isso é insana, menininho. Ó lá, aí tem a vaga, salário a combinar, pá daqui, pá de lá, um monte de coisa, MCLQQ, em destaque tá lá. A pessoa precisa ter boa escrita, ser paciente e saber lidar com o público, gostar de café e saber fazer. Também é um plus. Tudo nós fazemos café por aqui. Mano, o que que é um negócio? É pra você trabalhar de barista? Ou tiazinha do café servindo? Ou pra fazer um negócio de informática e telecomunicações? É um plus, quem sabe? Tipo, programa um bagulho aí, mas já que cê não sabe, faz aquele cafezinho e nota 10 pra nós aí que já tá bom. Olha o Aristeu, olha só. Faço limpeza, Aristeu Honesto, faço limpeza, conserto e regulagem em fogões residenciais e industriais de todas as marcas, desamasso panelas, pinto portões e tudo o que fabricado em ferro e madeira. Faço polimento em automóveis com pasta especial e cera Grandpix. Passo a noite em fila, guardo única vaga, pego senha, marco consulta, passaporte, ministério da fazenda, INSS, o cara faz tudo. Aceito trabalhar de motorista de categoria A a D com 30 anos de habilitação e experiência. Pretendo casar? Ai, socorro, me dá o racumbi. Com mulher totalmente livre e não fumante. Ele pretende casar com o Z. Ele vai casar mesmo, hein, Pasquale? Olha só. Precisa-se, English teacher from kids to adults, dynamic and friendly, secretária maior com conhecimentos de inglês, Enviar currículo para rh.analidiomas. Analidiomas. É isso mesmo? Vai levar uns cutuquinhos na cavidade? Vaga para testadora de produtos eróticos. Procuramos mulheres para testarem produtos eróticos, diversos, tais como, aí tava lá escrito, belogas de borracha, champolas tunadas de silicone, etc e tal. A candidata receberá os produtos e os testará reagindo resenhas com sua opinião sobre a usabilidade e eficiência dos mesmos. É desejado. Ensino superior. Inglês intermediário ou avançado? What the fuck? Boa redação, pacote office e internet. Bom relacionamento interpessoal. É, vai ter que ter um bom relacionamento com a biluga. Aí tem plano adontológico, não sei o que lá. Por que que tem que ter inglês avançado? Ela vai fazer resenhas internacionais? Oh, fuck, baby baby, baby boy. Estou enfiando dildo. Uh, uh, uh. Olha que anúncio muito louco. Muito bem. Precisa-se de vendedora com experiência. Observação. Sem o WhatsApp, né? Não pode usar o WhatsApp. Foi lá usar o WhatsApp, vai, porque os caras ficam vendedor. Você vai no balcão, os caras ficam lá. Tag, lag, lag, tag, lag, lag. Só fica no WhatsApp, rapá. Anões. Contratamos para uma indústria metalúrgica multinacional de cachoeirinha. Dez anos. Dez anões do sexo masculino para trabalharem no setor de solda da indústria desejável. Conheça a experiência em solda. Residirem em qualquer cidade da grande Porto Alegre. E aí os interessados, tinha o endereço ali. O que que é? É para soldar rodapé? É para contratar anão. Anões soldadores, velho. É uma coisa bizarra, né, velho? Estágio de direção de criação. Aí o cara defeca um monte de coisa. O cara tem que ser PHD na NASA, mexer em tudo. Tem uma coisa que está em destaque ali com a seta. Baixa ambição salarial, velho. Baixa ambição. Como é que você vai começar? A beluga já murcha. O cara tem que saber de criação, logomarca, identidade visual, tem que estar na faculdade, tem que mexer no programa ABCDE, FGHIJ, e tem que ter uma baixa ambição salarial. Essa é a realidade. É triste. Precisar-se de vendedores com experiência em venda. E habilidade em internet. Habilidade. É com H. Habilidade. Precisa-se de motorista para levar ferro no estreito. Quem quer levar ferro no estreito? Alguém se candidata? Santa Helena Ferragens. Interessados ligaram ali. Levar ferro no estreito. Vai levar o ferro no bonguinho. Emprego. Se você procura um emprego que trabalhe só duas horas por dia, três vezes por semana, com salário de cinco mil, entre em contato comigo. Nós podemos procurar juntos. O rei dos feios, o rei das mulheres, eu, Felipe, do nascimento, desejo conhecer senhoras, dos vinte anos aos cinquenta anos, para casamento. Tenho casa em Albufeira, e carro, contataram o telemóvel. Ô, loco, mano, o cara vai pegando qualquer baranga, qualquer filhote de crusquedo, catarro que grudou na parede. É um barangueiro master. Curva de rio mesmo, só para lixo. Olha isso aqui, atenção, você que é feio ou feia, a agência Assombração está cadastrando gente feia de todo o Brasil para o novo filme, A Verdadeira História do Lobisomem, do Toninho do Diabo. Mandem cartas com foto e o telefone. Se você for um filhote bruguelo, coisa feia, desgraçenta, manda lá, você vai participar do filme do Toninho do Diabo. É, nesse mesmo pique, clique no mostrado que é de maionese, inscreva-se no canal Zé Caraca 3 e mude sua vida para sempre. Clique no outro vídeo e continue vendo os absurdos que os alunos fizeram nas provas. Muito obrigado por tudo e fiquem com tudo. e fiquem com tudo.